Olá, vem comigo, olá Por que me afasta o seu espéu? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em troca? Nada de conta pra mim Por que que eu fico calado? Enquanto você me diz Palavras que me machucam Por coisas que eu nunca fiz Por que que eu rolo na cama? E você finge dormir Mas se você quer, eu quero E não consigo fingir Você é mesmo essa mecha De branco nos meus cabelos Você pra mim é uma conta Há mais nos meus pesadelos Mas acontece que eu Não sei viver sem você Às vezes me desafaco Me desespero por que Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus braços Na hora que você quer Já conhece a minha lojinha Lá no Instagram Catita764 Divulga aí, vai Divulga aí, vai Divulga aí, vai Você é mais que um problema Você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus pratos Na hora que você quer Obrigada Lunga por me convidar Obrigada Obrigada